Somente Deus Somente Deus Pode resolver esse problema Acabar de vez com esse dilema Essa dor tremenda por um fim Somente Deus Tem a força insale e verdadeiro É o mais fiel dos companheiros Sempre acha um jeito para agir Somente Deus Pode encontrar uma saída A batalha não está perdida Deus tem a vitória Para ti Somente Deus Entra com o sarro seu no fogo Manda alimento para o povo Não deixe o profeta perecer Somente Deus Somente Deus A batalha não está perdida Deus tem a vitória Deus tem a vitória Deus tem a vitória Para ti Música S Exchange Música Amém.